Eu menti Eu menti Pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo o meu interior O amor Faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas Pra depois se arrepender Mas depois Que vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Mas depois Que vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago por inteiro Implorando o teu perdão Eu menti Quando disse que não te queria Quando disse que minha alegria Era viver longe de você Eu menti Pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo o meu interior Eu menti Pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo o meu interior O amor O amor Faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas Pra depois se arrepender Mas depois Que vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Mas depois Que vem aquele calafrio E o medo da solidão Nos faz perder o desafio Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero Machucando o coração Machucando o coração Eu me trago por inteiro Implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração E eu me entrego por inteiro implorando teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração E eu me entrego por inteiro implorando teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro implorando o teu perdão Aí vem o desespero machucando o coração Eu me entrego por inteiro implorando o teu perdão